Nenê, vai bola, nenê, vai bola, nenê, nenê, vai bola pra mamãe, maurinha, maurinha, vai bola pra mamãe, vai. Cada dia mais colada a calça aí, ó o bicho aí ganhando. Ah, cheiro, cheiro, ó, vou contar. Peraí, bicho, acompanha aí, vai. Não, essa é a... Igor! Igor! Alá, 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 alá! One, two, three! 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 E não me chame, não me chame A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL